Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, doutor Eduardo Moura, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da segunda sessão extraordinária em 5 de junho de 2013. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Leonel Brizola Neto, segundo vice-presidente, Carlo Caiado, segundo secretário e Laura Carneiro, segundo suplente. Às 14 horas e 30 minutos, com a presença dos senhores vereadores. Carlos, Carlos Caiado, Tio Carlos, Jimmy Pereira, Rafael Aloísio Freitas, Zico, Luiz Carlos Ramos, Tiago Carribeiro, Leila do Flamengo, Vera Lins, Eduardão, Tereza Berger, Atila Nunes, Reimão, Jorge Braz, Chiquinho Brazão, Dr. Jairinho, Leonel Brizola Neto, Edson Zanata, Carlos Bolsonaro, Eleomar Coelho e Verônica Costa, 21, assume a presidência o vereador Carlo Caiado, segundo secretário e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Zico a convite. Encerra-se a sessão às 18 horas e 26 minutos. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador, doutor Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, vereador Edson Zanata, senhores vereadores, vereadoras, funcionários, assessores, técnicos, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as galerias, telespectadores da TV Câmara, eu gostaria de lembrar hoje novamente um trecho do discurso que eu fiz recentemente em relação ao trabalho que vem sendo desenvolvido na Prefeitura do Rio de Janeiro, nessa gestão. Eu ainda dizia que não é por acaso que nós tivemos uma eleição ganha pelo prefeito Eduardo Paes com uma margem de muita segurança em relação ao segundo colocado, que eu creio foi fruto do trabalho que ele desenvolveu. Recentemente, eu fiz a defesa no que tange a algumas críticas que foram feitas aqui, justamente porque venho acompanhando essa trajetória que mostra o quanto nós temos realizações que são importantíssimas para os nossos munícipes, para os nossos cidadãos. E eu passando o olhar hoje por alguns jornais aqui do Rio de Janeiro e falando também sobre a importância que teve o dia de ontem, o dia do meio ambiente, nós vimos o seguinte, só para confirmar o que eu disse no início do meu discurso. Rio ganha 14º parque do projeto Paisagem Carioca. Decreto foi assinado ontem pelo prefeito do Rio durante solenidade na Praça Parque General Leandro. O local fica na região que engloba Leme, Copacabana e Botafogo. No Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado ontem, o Rio de Janeiro ganhou seu 14º parque natural municipal Paisagem Carioca, na Zona Sul. O decreto que cria o espaço foi assinado pelo prefeito durante a solenidade na Praça General Leandro, em Botafogo. Esse novo local fica na região que engloba Leme, Copacabana e Botafogo. O parque possui 160 hectares e tem trilhas e sinalização integrada com placas informativas. Esse parque é na Zona Sul. Mas nós tivemos recentemente a inauguração também do parque em Madureira, que era algo que nós não imaginávamos, nós da Zona Norte, nós suburbanos. Nós não tínhamos nenhuma esperança de ver realizado esse trabalho também na Zona Norte. Então, eu me sinto muito à vontade quando eu falo em algo de uma região que nós sabemos que é habitada por pessoas melhor aquinhoadas, mas o que tem sido visitado o parque de Madureira, o que tem sido aproveitado por aquelas pessoas que sempre estão lá nos finais de semana, nos feriados, com shows, etc., tem uma importância muito grande. Então, foi oportuno ser ontem essa inauguração, porque é mais um parque que vai poder ser visitado pelos moradores do Rio de Janeiro. A criação tem como objetivo unificar as áreas de proteção ambiental da Babilônia e São João com o Parque Estadual da Chacrinha, que tem 13,3 hectares de extensão. Relíquias da fauna e da flora, da vegetação típica da Mata Atlântica, podem ser encontradas no espaço. E eles vêm discorrendo, isso é um artigo que está no Jornal do Comércio de hoje, e eu não vou me alongar, porque eu gostaria de dizer também sobre a coleta seletiva no Rio, que será ampliada em 25% até 2016. Serviço ganhará reforço no número de garis e veículos. A coleta seletiva de lixo no Rio será ampliada em 25% até 2016. Foi o que a Prefeitura anunciou ontem, esse jornal é de hoje, enfatizando que, para isso, haverá aumento da frota de caminhões e compactadores e do número de garis. 85% dos novos garis são mulheres, segundo a Prefeitura, e o início das atividades do primeiro caminhão híbrido de coleta seletiva da Conlurbe, semelhante aos usados em Nova Iorque e nos Estados Unidos. O veículo reduz a emissão de gases poluentes na atmosfera, economiza combustível e acelera a tarefa dos profissionais. As inovações foram apresentadas pelo Prefeito Eduardo Paes. Com a ampliação da frota e a contratação de mais garis, a Conlurbe passará a contar com 144 profissionais para trabalhar em dois turnos, com o apoio de 24 caminhões, exclusivamente no serviço de coleta seletiva. Eu teria muito mais a dizer de realizações, como, por exemplo, esse programa que a Prefeitura lança para restaurar fachadas. Imóveis abandonados serão ocupados. E para estimular a preservação do patrimônio cultural do Rio, a Prefeitura lança hoje um programa inédito voltado para a restauração de fachadas, tombadas e ocupação de imóveis abandonados. Pois bem, tem outros assuntos aqui, como a usina que vai transformar lixo de gramacho em combustível, e várias outras ações que esse governo tem feito e que eu gostaria de ressaltar. Mas eu, antes de terminar, senhor presidente, e sem querer me alongar, respeitando o tempo que disponho regimentalmente, eu gostaria de dizer que uma alegria imensa que, há dois dias atrás, eu fui empossado como diretor médico da Estação Primeira da Mangueira. Foi um motivo de muita alegria. Eu tive a oportunidade de ouvir uma explanação do presidente da Mangueira, Francisco de Carvalho, o Chiquinho, que mostrou o conhecimento sobre aquilo que ele vai gerenciar e mostrou também o que poderia ser da Escola de Samba Mangueira se nós não tivéssemos uma pessoa com a capacidade de Francisco de Carvalho, com a capacidade de Chiquinho da Mangueira, à frente da presidência. Mostrou conhecimento, mostrou que o trabalho será feito com uma gestão moderna, com uma gerência que terá um planejamento estratégico e já está sendo providenciado, serão pagas as dívidas. Para os senhores terem uma ideia do problema que a Mangueira vinha passando, ela está respondendo a 147, eu disse, 147 ações trabalhistas que estão correndo contra a agremiação. Imagina se nós não tivermos uma pessoa que coloque uma consultoria, que não se cerque de pessoas que tenham gabarito da própria escola e a escola dispõe de várias pessoas que têm conhecimento e que estão participando dessa diretoria. E para encerrar, senhor presidente, mais uma vez manifesto o quanto estou honrado por fazer parte desse grupo e para os senhores terem a ideia do que será a nova Mangueira, nós temos lá na diretoria dois ex-presidentes que o nosso Chiquinho, mostrando a sua humildade, cercou-se também de alguém ou de várias pessoas, além desses dois ex-vice-presidentes, de várias pessoas que são raízes da escola para que o Carnaval da Mangueira seja um Carnaval exitoso. Salve a Mangueira! Tenho certeza que isso vai ocorrer esse ano. O próximo orador inscrito é o excelentíssimo senhor vereador, doutor Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente de trabalhos, vereador Edson Zanatta, senhores vereadores presentes, eu vou abrir aqui hoje a nossa conversa, a nossa participação aqui no primeiro horário, primeiro saudando também as pessoas presentes aí no plenário, é sempre um motivo de satisfação para nós ver esse plenário com pessoas reivindicando seus interesses. É muito importante a presença, espero que os seus pleitos sejam atendidos por essa casa. O jornal Folha Dirigida, que é um jornal essencialmente utilizado, comprado por pessoas, por jovens, ou por pessoas não jovens, mas que procuram um local para fazer concurso público, procuram de alguma maneira informações em busca de emprego do primeiro, do segundo, do terceiro ou do quarto emprego, esse jornal hoje traz algumas matérias, três matérias interessantíssimas, que eu queria falar rapidamente sobre elas. A primeira é uma matéria que está aqui na página, na contracapa do jornal, que fala sobre, tem uma enorme foto aqui do presidente da casa, do presidente Jorge Felipe, falando sobre o título da matéria, é o Reatando com a Moralidade Edital de Concurso desse mês. É uma entrevista com o presidente da casa, falando sobre a abertura do concurso público que esta casa vai fazer. O que nós temos que todos parabenizar a casa, porque é este um pedido longo, esta casa precisa de um concurso público para preenchimento de vagas tão vazias, muitas delas, e como diz a própria matéria, o último concurso público desta casa ocorreu há 29 anos atrás, em 1984. Foi o último concurso público desta casa. Então, a proximidade, a apresentação do edital, e o compromisso de termos um concurso público é um fato que nós temos que parabenizar a atual mesa diretora e a atual direção da casa. Queria deixar aqui a minha colocação de absolutamente concordância, respeito e prazer em saber que esta casa, diferente de muitos órgãos da prefeitura, resolveram que o caminho deve ser o concurso público. A segunda matéria do mesmo jornal, está na página 19, é uma matéria que se refere ao projeto Rio Saúde, aquele projeto que, lamentavelmente, foi aprovado aqui nesta casa, que cria uma empresa pública de serviços de saúde, uma empresa pública de uma sociedade anônima, de direito privado, que vai tratar da saúde do Rio de Janeiro. Na matéria aqui, Rio Saúde e oposição na Câmara e Sindicato estão recorrendo à Justiça. Está mostrando um documento que nós, do PSOL, estamos protocolando, provavelmente, no início da próxima semana, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, solicitando uma medida liminar para suspender a validade da lei aprovada nesta casa, ou seja, suspender a validade do trabalho, do uso, da organização, da modelagem, da empresa Rio Saúde, que o governo resolveu criar, o governo resolveu criar esta empresa para gerenciar a saúde do município do Rio de Janeiro. Saúde é essa? Então, aqui está bem claro que foi um compromisso dito aqui nesse microfone, se nós tivéssemos a insatisfação, a insatisfação de ver essa proposta aprovada aqui na casa, e o governo tomar as providências para criar a empresa municipal de saúde, nós iríamos caminhar, como temos sempre que caminhar nessa casa, ultimamente, que é na luta através da justiça, para que o desejo de boa parte das pessoas seja alcançado. Essa empresa de saúde que nós estávamos falando, ela virá, se não conseguimos brecá-la através da justiça, ela virá e seus funcionários serão funcionários não estatutários, serão funcionários contratados pelo regime seletista. E aí eu só queria lembrar aos senhores vereadores, aos senhores presentes, todos os senhores aqui presentes já devem ter em algum momento necessitado de utilizar um serviço de saúde. Muitos dos senhores devem ter tido uma ilusão, que lamento que essa ilusão já foi desfeita ou será desfeita em algum momento, de achar que tem um plano de saúde, ou de uma empresa, ou de um plano individual, e que esse plano de saúde vai substituir a saúde pública, vai substituir o sistema único de saúde. Lamento, dizer aos senhores, que aqueles que não tiveram a desilusão se preparem para tê-la em algum momento, quando utilizarem os seus planos de saúde. Por quê? Porque a obrigação do serviço público de prestar esse atendimento não anda, não funciona contento. Um dos fatores hoje que se discute com esse Rio Saúde, o governo acha que resolverá o problema de falta de profissionais. E aí, quando eu falo profissionais, eu estou falando de profissionais da área de saúde de várias categorias. Médicos, enfermeiros, psicólogos, odontólogos, assistentes sociais, todos aqueles que trabalham na rede. Eu queria só colocar para os senhores, e principalmente para os vereadores, e principalmente para aqueles vereadores que aprovaram aqui o projeto Rio Saúde, que os senhores entendam que coisas estranhas vão acontecendo. O Rio Saúde, no seu texto aqui na casa, ele diz que haverá concurso público para o preenchimento de vagas para trabalhar na rede pública de saúde, e que esses concursados serão contratados pelo regime seletista, rompendo de vez com aquilo que a Constituição manda, que é o regime jurídico único. Nós vamos romper com isso. ao contratar através de CLT. E aí, ele também diz que fará o concurso público, e nesse concurso público, ele pagará salário de mercado, isso quem disse foi o secretário da Casa Civil e o secretário de Saúde, os dois disseram isso aqui. Vão fazer concurso público, e também vão pagar um salário de mercado para esses profissionais. e mais do que isso, a empresa já começará com um plano de cargos, carreiras e salários. Plano esse que o governo, há quatro anos, os quatro anos do governo Eduardo Paes, vamos entrar no quinto ano agora, vamos esperar como é que vai ser na hora da votação do orçamento. Nos quatro anos anteriores, o governo não quis saber de plano de cargos para os funcionários estatutários. Pois bem, para os funcionários seletistas, ele vai dar o plano. E aí, o que eu não consigo entender, e pediria que num determinado momento alguém do governo viesse me explicar, e eu queria, até me dirigir a vereadora Laura Carneiro, eu sei que vai sobrar para ela, porque ela é das defensoras dessa casa, quando ela tinha 18 anos e foi vereadora pela primeira vez, ela votou aqui um projeto importantíssimo, que era um projeto que criou uma legislação para o controle social da saúde, através dos conselhos gestores, dos conselhos distritais e do Conselho Municipal de Saúde. Pois bem, não dá para entender, vereadora, como é que pensa o governo, e aí não é mais uma opinião minha. O governo diz que vai abrir, está lá escrito na lei, na justificativa da lei da Rio Saúde, o prefeito dizia, vamos contratar por concurso público, vamos contratar por regime seletista, vamos dar plano de cargo, vamos pagar salário de mercado. O que é salário de mercado? É o salário que as OAS estão pagando, 7 mil reais para 24 horas para profissionais de nível superior. A prefeitura acabou de editar, colocar na rua, o edital que abre o concurso público para 1.247 vagas na área da saúde, que é dividido em algumas áreas. nós teremos de nível auxiliar de imobilização de ortopedia, auxiliar de necrópsia. Esse é o nível mais baixo em termos de salário. Técnicos de enfermagem, técnicos de laboratório, técnicos em radiologia. É o segundo nível. E o nível superior, representado por enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, médicos e psicólogos. quatro profissionais de nível superior. Muito bem. E aí, nós discutimos aqui, por que será que ninguém faz concurso público? Por que está faltando médico na rede de saúde? Por que o CREMERG entrou com uma queixa-crime contra o secretário por não atendimento no Estado Salgado por falta de médicos? Porque os médicos não querem fazer concurso público, mas o concurso está aqui, 1.129 vagas, sendo que para médicos tem mais de 300 vagas para médicos. Aí é um pequeno detalhe. que eu acho que é o detalhe que o governo tem para sacar tudo isso. Vamos saber quanto o governo vai pagar, para a Rio Saúde ele vai pagar 7 mil. Mas o concurso público que está abrindo hoje, que cada pessoa tem que pagar 60 reais para fazer o concurso, o salário de nível superior será o seguinte, vencimento, aquele que vai para a aposentadoria, 1.580 reais e 10 centavos. gratificação de insalubridade, 316 reais. Auxílio transporte, 121 reais. Salário bruto de um médico, de um enfermeiro, de um psicólogo, de um farmacêutico, de um fisioterapeuta, que achar que deve fazer o concurso, 2.017 reais. Se você tirar aqui, aquilo que vai ser descontado para ele, ele vai receber entre 1.700 e 1.800 reais. E aí, eu não posso usar que o decoro parlamentar não me permite usar, o que é isso? O que é que vai acontecer? Não precisa contratar nenhum grupo que possa ter uma adivinhação espiritual para dizer o que vai acontecer. As pessoas vão fazer o concurso, vão ganhar a prova de títulos, vão assumir, vão pedir demissão, como fizeram no concurso do ano passado. E aí, a Secretaria de Saúde dizia, olha, eu fiz concurso, mas os seus colegas não querem. Eles não querem ganhar o salário que podem pagar. E aí, nós vamos ter um problema seríssimo a hora que implantar, se eles conseguirem implantar a empresa. Lá no Sousa Guiar, por exemplo, nós vamos ter o médico ganhando 7 mil reais. E vamos ter ao lado dele o outro médico ganhando 2 mil reais. Quem é que é capaz de administrar um negócio desse? Como é que vai ser a administração de recursos humanos? A moderna administração, como é que vão ser os técnicos da McKinsey que fazem tanto trabalho importante para a prefeitura, como é que eles vão dizer qual será o caminho? Então, eu queria deixar aqui anotado, claro, no nosso diário oficial, que as nossas discussões, cada vez que a gente fala, vai acontecer isso, está acontecendo, concurso público na rua, com o concurso, a Secretaria de Saúde vai dizer, a minha parte eu fiz, botei o concurso público. não vai ter plano de cargos, mas vai ter concurso público. E concurso público para ganhar 2 mil reais é um termo que é inaplicável para eu falar nessa casa legislativa. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o senhor vereador, Edson Zanatta, que dispõe de 10 minutos. excelentíssimo senhor presidente que ora preside essa sessão. Vossa excelência me concede uma parte, o novo vereador Edson Zanatta. Eu não podia partear o novo vereador Paulo Pinheiro, porque a luzinha já estava acesa. Então, em um segundo, apenas para deixar registrado, eu vou me debruçar exatamente sobre todas as manifestações feitas pelo vereador. Vou conversar com o líder do governo, o vereador Guaraná. Nem que a gente vá juntos, de braços dados da Secretaria de Saúde, para entender como é essa logística. Vossa excelência tem razão nas suas moderações. Obrigada, Vossa excelência, nobre vereador. Senhoras e senhores, funcionários da casa, excelentíssimos senhores, vereadores e vereadoras, ora presente, senhores, Golf e Maico, que certamente estão aí na reivindicação dos direitos de vocês. têm uma tremenda defensora de vocês nessa casa, a vereadora Tânia Bastos, por questões pessoais, mas independente de qualquer situação, eu sou da área de segurança pública e também sei o trabalho que vocês desenvolvem, até porque hoje estou nessa casa em razão do meu curso de formação e muitos saíram dessa instituição e hoje são exaspe. E hoje a minha fala diz respeito à minha casa, que é a Polícia Civil. Eu quero dizer para cada um de vocês que é justa a reivindicação de vocês. Recentemente, essa casa aprovou uma questão de vocês utilizarem armas não letais, muito embora o governo federal, através da senhora presidente, revoga o direito dos exáspedos e inspectores de segurança e administração penitenciária a não poderem portar armas quando não em serviço, o que, na minha concepção, é uma injustiça. Mas, acima de tudo, o pleno direito de vocês é o plano de cargos e salários, isso é uma justa reivindicação que todos vocês têm que lutar e tenho certeza que nós vamos estar aqui de alguma forma contribuindo com vocês. A minha preocupação nesse momento é que hoje nós estamos prestes a receber aí a JMJ, a Jornada Mundial da Juventude. Ano que vem nós temos 450 anos de aniversário dessa cidade do Rio de Janeiro, temos ainda esse ano a Copa das Confederações, temos a Copa do Mundo e temos a Olimpíadas. Pois bem, me preocupa como cidadão carioca como integrante da chefia de Polícia Civil saber que hoje o quadro de servidores da ativa da Polícia Civil do Rio de Janeiro é de aproximadamente 8 mil servidores. 8 mil servidores enquanto a Polícia Militar tem hoje na atividade 38 mil homens. Me preocupa esse aspecto porque hoje aproximadamente 4 mil policiais civis entre inspetores de polícia, comissários de polícia e investigadores já fazem juiz à aposentadoria compulsória, entre a voluntária e compulsória. 4 mil policiais civis hoje trabalham recebendo abono permanência. Abono permanência é uma gratificação que aquele servidor que já preencheu o lapso temporal em sejador para o direito da aposentadoria voluntária deveria estar em casa, mas está exercendo a sua atribuição, exercendo as suas atividades em delegacias policiais em decorrência de não perderem certas gratificações. Gratificações essas que o policial perde ao sair de licença prêmio, perde ao sair de licença médica, perde ao sair de férias. Pois bem, 1.780 servidores hoje preenchem o direito de licença prêmio. Tirar três meses, seis meses, nove meses de licença, não tiram em circunstância de não pesar no seu bolso o desconto dessas gratificações. Gratificação de delegacia legal, gratificação de periculosidade, alimentação e transporte. Isso quer dizer que se nos dias atuais houvesse uma circunstância imperiosa por parte desses servidores que ora desempenham suas atividades laborativas, de terem que deixar o quadro do exercício de sua atividade, a polícia civil hoje só teria três mil homens trabalhando. Vocês são provas que muitas das vezes quando conduzem como condutores ou como testemunho uma parte da delegacia, quando chegam numa delegacia legal, têm que ser recepcionados por um assistente social e aguardar horas para ser atendido pelo policial porque tem dois, três só no atendimento. Assim também ocorre com a polícia militar ou com qualquer pessoa do povo na condição de deslizado que vá à delegacia para fazer uma ocorrência. fora as milhares das partes ofendidas ou lesionadas no seu patrimônio que nem a delegacia não vai para fazer ocorrência até porque nas estatísticas estão fora de muita maternidade delitiva que são consumadas mas não são efetivamente comunicadas. Fora as circunstâncias das delegacias convencionais. Nós temos as delegacias legais mas inúmeras ainda ações convencionais que o policial trabalha datilografando batendo naquela máquina velha que muitas das vezes nem tecla tem. Hoje é a realidade da polícia processante no nosso Estado. E a gente vê hoje aí as ações reiteradas do judiciário cobrando eficácia cobrando elementos comprobatórios numa ação policial que envolvidas em comunidades dominada pelo tráfico dominada pela bandidagem mas que a polícia lá agiu no estrito cumprimento dever legal ou com excesso punível mas é mais triste ainda quando você vai numa delegacia da região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro e no período noturno só tem dois policiais tomando conta de uma delegacia até que ainda é base concentradora tem carceragem porque na verdade a partir do momento consumativo do crime no momento do flagrante delito após o momento da consumação do fato processual que é a lavratura do alto de prisão de flagrante o elemento recluso deveria ser encaminhado por uma cadeia pública batizada como casa de custódia à disposição da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária hoje são 33 mil presos dentro do complexo penal mas aí uns quase 2 mil ainda dentro das carceragens de polícia civil sendo inadequadamente tomado conta por policiais civis porque não existe mais a função de cacepal não existe mais o carcereiro todo mundo é investigador há uma preocupação para a sociedade a polícia militar fazendo seu trabalho ostensivo na rua no afrontamento com o crime como vocês que fazem parte da guarda municipal que muitas das vezes enfrentam a diversidade e neste plenário foi discutido o momento em que a lei preceitua o direito da força necessária para conter a resistência e aí foi homologado por esta casa o direito de vocês portarem armas não letal mas eu sei que muito mais importante do que cada ser humano usar uma arma é nós agirmos no estrito cumprimento do nosso dever legal e ter uma condição digna parte do governo no que diz respeito aos nossos vencimentos aos nossos salários isso é muito mais importante para que vocês possam dar uma condição digna a seus familiares então era isso senhor presidente que eu gostaria de deixar aqui manifestado uma preocupação que aflinja uma sociedade e um quadro de servidores os servidores que hoje demora tanto a ter um concurso e quando tem um concurso público para polícia militar abre todo ano para mil a dois mil homens e eu hoje estou eleito nessa casa graças aos meus cursos preparatórios na zona oeste onde eu preparo os jovens para o primeiro emprego na área de segurança pública muitos que eram golfe maico hoje são exaspe ou estão como o Papa Charlie porque tiveram através dos meus ensinamentos uma questão de lutar por uma vida melhor para uma vida mais digna muito obrigado senhor presidente não havendo mais orador inscrito a presidência franqueia a palavra a presidência não havendo quem se manifeste a sessão fica suspensa até as 15 horas e 40 minutos está suspensa a sessão está reaberta a sessão terminada a primeira parte do grande expediente passa-se a segunda parte o orador escrito é o senhor vereador tio Carlos que dispõe de 20 minutos obrigado senhor presidente boa tarde a todos todos os presentes gostaria de saudar a todos fiquei sabendo guardas municipais sejam bem vindos a esta que é a casa do povo não sei exatamente o motivo dessa visita das reivindicações com certeza o meu gabinete estará à disposição também vejo o vereador Márcio Garcia aqui 5 minutos ok então boa tarde a todos sejam bem vindos vou apressar para poder ceder 5 minutos ao companheiro Márcio Garcia queria aproveitar alguns temas primeiro falar que esta casa essa semana me deu o prazer de ter alguns projetos de bastante relevância para minha causa que é a causa da criança e do adolescente para a causa da dependência química para a prevenção as drogas ontem nós votamos nesta casa um projeto de grande relevância do doutor Carlos Eduardo que vai fazer com que foi votado em primeira discussão espero que em segunda discussão possamos aprovar o quanto antes que o prefeito Eduardo Paz possa de imediato sancionar e tornar uma lei principalmente chamando a atenção da Secretaria Municipal de Educação Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social especialmente da Secretaria Municipal de Saúde contra a política pública para que a gente possa tratar o dependente químico em nossa cidade temos ali a oportunidade com a aprovação desse projeto se tornando lei de dar as nossas escolas no seu artigo quinto diz claramente levar o tema de forma clara específica lúdica para que os nossos jovens possam se informar do que é a armadilha da droga estão aqui espero imensamente que esse projeto seja votado e que possamos avançar quero trazer também uma notícia muito boa nobre companheiro vereador Zanatta que preside essa sessão que também é um defensor e cada vez mais um grande parceiro na luta pela prevenção às drogas onde tive uma reunião com o prefeito Eduardo Paz e como todos sabem que sou um crítico desde que ele em 2009 extinguiu a Secretaria de Prevenção às Drogas quando assumiu no seu primeiro mandato e agora no segundo mandato ele extinguiu a Coordenadoria Especial de Prevenção às Drogas quer dizer e eu fiquei muito triste e preocupado porque com tanta violência com a ordem do dia o crack e outras drogas tomando conta dos noticiários não só na questão da violência mas também na questão da saúde pública ele ontem quando teve oportunidade eu tive a oportunidade de ter uma reunião com ele o prefeito Eduardo Paz me garantiu que vai de forma imediata inclusive já acionou o secretário de governo o secretário Rodrigo Betlin para de novo recriar a Coordenadoria de Prevenção às Drogas isso é um grande acerto vejo que o prefeito Eduardo Paz reconhece que foi um erro extinguir e vamos finalmente avançar na discussão de trazer para esta Casa de Leis e para todo o cenário da dependência química que a gente aqui sabe que não é um problema absolutamente de polícia apenas é um problema prioritário de saúde pública e nós temos aqui a certeza que a coordenadoria vai fazer esse papel então aqui falado quero também exaltar que esta Casa essa semana me deu uma alegria de aprovar já em segunda discussão esperando só a sanção do prefeito um projeto que obriga os pais apesar de estar no ECA no Estatuto da Criança e Adolescente também na Constituição obriga os pais a vacinarem os seus filhos para que eles realmente possam estar livres de doenças que como é o caso da paralisia infantil da poliomielite que nós conseguimos com uma ação prática inteligente acabar com a paralisia infantil e quero chamar a atenção para agora no sábado nós teremos uma campanha nacional e teremos 1.108 postos de vacinação que pretendemos imunizar 332 mil crianças de até 5 anos os postos estarão abertos de 8 às 17 horas o prazo da campanha é do dia 8 ao dia 21 de junho então aos pais mas por favor como a minha lei diz eu não quero absolutamente que a criança fique longe da escola pelo contrário a mãe ao fazer a matrícula apresentando a caderneta de vacinação em dia dará aos seus filhos e aos filhos de outros também que estão na escola a certeza que teremos ali crianças sadias e vamos buscar isso que faça tão simplesmente o pai cumprir o papel dele o responsável cumprir o papel dele que é o que está na lei mas por incrível que pareça muitos pais se descuidam desse eu digo momento de responsabilidade logo quando seu filho nasce os postos de saúde estão aí na questão da saúde pública o Ministério da Saúde cumpre o seu papel e o pai não pode absolutamente o responsável não pode deixar de cumprir o seu papel de responsabilidade com seus filhos então aqui quero agora entrar já para o outro cenário também saudar ontem tivemos é claro o dia mundial do meio ambiente a ONU institui para o ano de 2013 no seu programa a sensibilidade e é claro de chamar a atenção de todos os habitantes do planeta em relação ao desperdício de alimentos nós temos uma realidade muito cruel e essa realidade nos deixa triste porque a cada sete pessoas do mundo uma está morrendo de fome nós temos mais de 20 mil crianças de até quatro anos de idade morrendo por desnutrição e nós temos que fazer alguma coisa e essa cultura também passa pelos nossos lares a educação não é penalizar e aí algumas eu me lembro que a minha mãe dizia desperdiçar comida é pecado meu filho é um pecado realmente e eu tenho certeza absoluta que nós vimos por exemplo em alguns restaurantes principalmente um restaurante japonês o seu pedido se você deixar comida lá você paga uma multa isso mostra a sensibilidade que nós pudéssemos levar isso para dentro das nossas casas então não é justo faltar comida para tantas pessoas se tem pessoas que de forma irresponsável porque alguns dizem assim olha eu tenho dinheiro não tem problema nenhum mas nós temos que abrir o olho e começar a olhar para o amigo do lado para as pessoas que estão morrendo de fome então é um marco esta campanha que com certeza o dia mundial do meio ambiente levanta essa questão é importante que todos possam fazer uma reflexão dentro da sua própria casa e eu peço isso para repensar os seus hábitos nessa relação com o alimento queria agora ver a parte triste e lamentavelmente tenho que fazer há mais ou menos um mês uma senhora procurou esta casa com o seguinte pedido pedido que foi levado a vários vereadores eu recebi a carta li a carta e a carta falava que um projeto que inicialmente desenvolvido pela Secretaria de Qualidade de Vida deixa eu ver tem o nome não é mais é Secretaria Especial de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida havia extinguido o núcleo que já há 14 anos em Jacarepaguá é uma referência no atendimento de idosos que na parte da manhã em dois horários ofereciam a ginástica mais do que isso esse grupo por ter uma origem muito antiga se tornou uma grande família senhoras ali se reúnem com o professor capacitado o projeto é maravilhoso a Secretaria Cristiane Brasil ela deu sequência a um projeto iniciado pelo ex-vereador Serrute e ela ainda conseguiu melhorar e aperfeiçoar esse projeto nota 10 para o prefeito Eduardo Paes nota 10 para a Secretaria Cristiane Brasil mas qual foi o motivo que ela acabou segundo a senhora Ivone que me procurou ela disse a senhora Ivone que a Secretaria Cristiane Brasil terminou porque o retiro dos artistas aonde era feito o projeto pediu espaço porque por dificuldades financeiras esse retiro dos artistas resolveu alugar para uma rede de televisão esse espaço e aí esses idosos não poderiam mais usar as suas instalações a senhora Ivone explicou isso dizendo que mandou um e-mail para a Secretaria comunicando que estaria levando esse núcleo para a lona cultural na freguesia a Secretaria Cristiane Brasil disse que ela havia terminado o núcleo porque ela não havia sido avisada porém a senhora Ivone me trouxe um documento mostrando o datado mostrando que havia comunicado enfim e eu falei isso com a Secretaria depois outra alegação que havia terminado o projeto porque estavam sendo cobradas taxas para manutenção isso quer dizer aquelas senhoras o projeto é gratuito projeto é um projeto de governo não poderia cobrar mas havia sido feita uma cobrança e eu fui dizer isso a senhora Ivone e ela me apresentou também uma declaração que houve por parte do retiro dos artistas num determinado período a solicitação de uma contribuição que foi apresentada às senhoras as senhoras e senhores que fazem a ginástica a título de quem quisesse contribuir com 10 reais com 15 reais e com 20 reais para ajudar no retiro dos artistas mas isso só foi feito em três meses novembro dezembro janeiro do ano aqui o registro aqui não fala o ano mas acredito que tenha sido em 2012 e a senhora Ivone me apresentou essa declaração e eu apresentei à secretária esperando uma audiência com a secretária que não foi marcada mas eu fui à secretaria ela não pôde me receber não estava eu deixei essa documentação lá na secretaria e entrei em contato telefônico com a secretária e ela disse que iria rever a situação e daria uma posição passados já temos três semanas hoje mesmo tentei o contato com a secretária ela não deu resposta nenhuma e vejo esse núcleo parece prejudicado quando estive lá algumas senhoras falaram que era uma questão política e eu tenho certeza que a secretária não pode fazer política da forma que foi citado lá com o projeto que é da prefeitura eu tenho certeza que a secretária vai nos dar uma resposta seja negativa ótimo que seja mas uma satisfação a secretária tem que dar são quase 60 senhoras que estão esperando essa resposta da secretária Cristiane Brasil eu quero dizer que esse projeto é um projeto que tem o meu apoio e de todos os pares desta casa mas não quero crer que como foi dito uma perseguição política porque os coordenadores parece que não apoiaram no pleito vereadora secretária Cristiane Brasil faça uma reflexão dê uma resposta a essa população que espera com certeza um ato de responsabilidade por sua parte então eram as minhas colocações vou deixar aqui para que um companheiro Márcio Garcia possa se dirigir aos companheiros que ocupam as galerias mas espero imensamente de novo uma resposta da secretária ainda tenho mais dois minutinhos para a vossa excelência poder ocupar quero também fazer uma consideração que já há algum tempo venho reclamando das das empresas de ônibus que prestam serviço no Alto da Boa Vista e ontem o secretário Osório recebeu inclusive a vereadora Laura Carneiro com uma reunião com os empresários dos consórcios quer dizer do consórcio que presta serviço ali nas imediações do Alto da Boa Vista e foi feito hoje um comunicado na Secretaria de Transporte do compromisso da melhora do transporte público na região do Alto da Boa Vista então eu espero já que compromissos firmados não aceito que só daqui a 60 dias sejam providenciados 12 coletivos tenho certeza que será feito o secretário Osório já falei com ele hoje o mais rápido possível porque aquela população não pode ficar à mercê dessa covardia que é a falta de transporte nesse sentido quero aqui de novo parabenizar o secretário Osório parabenizar de forma imediata a vereadora que está aqui chegando Laura Carneiro que esteve na reunião ontem e os presidentes lá do consórcio assumiu o compromisso e os moradores do Alto da Boa Vista precisam e merecem todos respeito e espero imensamente que seja feito o mais rápido possível eram as minhas considerações agradeço muito e o nobre companheiro pode ocupar aqui o meu tempo obrigado não tendo sido usado todo o tempo que lhe é facultado a presença franqueia a palavra quem dela queira fazer uso não avendo quem queira fazer uso da palavra sessão desculpa o nobre vereador Márcio Garcia com a palavra senhor presidente muito obrigado ao nobre vereador tio Carlos nosso multíssimo obrigado a categoria agradece pela oportunidade que o senhor deu de conceder cinco minutos para que eu possa atualizar os vereadores e a Câmara Municipal sobre esse último mês que a mobilização da Guarda Municipal viveu nesse último mês a Guarda Municipal se absteve do direito de se manifestar publicamente contra as condições salariais e contra as condições de trabalho ofertadas pela Prefeitura do Rio de Janeiro porque aceitou a proposta do sindicato de que um mês sem manifestação seria o suficiente para poder abrir um canal de negociação com o prefeito então esse acordo foi cumprido a categoria se silenciou durante esse um mês e hoje acaba esse prazo então hoje eles estão aqui reunidos novamente na Câmara Municipal para informar aos vereadores que nada mudou em relação a sua pauta de reivindicação então hoje eles voltam aqui com essa missão e com uma missão também muito especial que é poder frente a comissão que foi criada com a finalidade de acompanhar a relação do poder executivo com a guarda municipal que é presidida pela nobre vereadora Tânia Basto para também implorar a essa comissão que reforce seus esforços no sentido de conquistar avanços para a categoria que ora reivindica melhorias de condições de salário porque o seu salário é inferior a de um segundo grau técnico reivindicando também ainda o plano de cargos e salários concede uma parte por gentileza nobre vereador com certeza vereador muito boa tarde a todos e a todas quero aqui parabenizar a todo o grupo da guarda municipal os servidores que estão aqui presentes ocupando as galerias mas como vossa excelência citou a respeito da comissão nós estamos fazendo periodicamente reuniões primeiramente fizemos com algumas pessoas do próprio movimento que estão aqui presentes não sei se aqui na galeria encontra-se pelo menos o Moura eu já ouvi mas também tem o Gelson que esteve com a comissão especial estaremos ouvindo agora a frente unificada a comissão já esteve também com o nosso inspetor o nosso inspetor Mattielli o comandante da guarda municipal o comandante nos recebeu citou diversas coisas que eles tem ainda feito estudado na verdade para apresentar para esta casa e provavelmente em agosto a comissão especial estará fazendo uma audiência pública aqui nesta casa com a presença do executivo eu quero ratificar essas palavras aqui porque na verdade fazemos uma audiência pública sem que o poder executivo participe de nada vai adiantar não vai tirar dúvida nenhuma da comissão muito menos dos dos senhores e senhoras guardas municipais então mediante a agenda do próprio prefeito Eduardo Paes obviamente liberando o Matielica o comandante a participar com a nossa comissão aqui que provavelmente será no mês de agosto isso é citado por ele nós estaremos aqui então fazendo audiência pública discutindo as ações do executivo e cobrando principalmente do executivo que é a reivindicação de todo guarda municipal um piso salarial digno e principalmente também o nosso plano de carros e salários está aqui presente nesse plenário os vereadores esquerdo acabou de chegar o Atila Nunes está a caminho daqui a pouco também está entrando por essa porta o Tiago Carribeiro e o William também que são os vereadores que fazem parte da comissão especial então só para esclarecer que a comissão está trabalhando com muita ética até porque não podemos falar algumas coisas porque tudo está sendo muito bem gravado está tudo sendo registrado para posteriormente nós fazermos os nossos encaminhamentos muito obrigada pela sua consideração nada vereadora esse era o objetivo exatamente da vinda deles aqui eles saem daqui satisfeitos pela colaboração e a dedicação da presidente da comissão em conduzir esse processo tenho certeza que os guardas saem hoje da Câmara Municipal felizes por estarem tendo seu pleito representado por vossa excelência e os membros da comissão senhor presidente só isso muito obrigado pela atenção esgotado o tempo destinado ao grande expediente passa seu prolongamento a mesa dará ciência das proposições recebidas requerimento de autoria do senhor vereador doutor Eduardo Moura que requer a mesa diretora na forma regimental que seja incluído na hora do dia em regime de urgência o projeto decreto legislativo número 20 de 2013 que concede o título cidadão menemérico do município do Rio de Janeiro ao desembargador doutor Carlos Santos Oliveira senhor vereador de que a própria permaneça como estão aprovado requerimento 192 de 2013 de autoria do vereador S. Ferraz que requer a mesa diretora na forma regimental que seja constituída uma comissão especial para 90 dias composta de cinco membros com a finalidade de fiscalizar e acompanhar todo o processo de regulamentação e funcionamento das casas noturnas boate da seteria na cidade do Rio de Janeiro Srs. vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado pela ordem Sr. Presidente quanto a V. Exª pela ordem fazendo uma correção na autoria a autoria do requerimento foi da vereadora Verônica Costa requerimento sem número de autoria do vereador Paulo Messina que requer à mesa diretora na forma regimental a retirada da pauta da ordem do dia semanal do projeto lei nº 1539 de 2012 que altera a lei de 5.465 de 26 de junho de 2012 que obriga os mercados supermercados e comércio em geral a utilizar embalagens de papel reciclável e o plástico biodegradável da outra providência Sr. vereador de que aprovam permaneçam como estão aprovado requerimento de autoria da vereadora Leila do Flamengo de número 191 2013 que requer à mesa do diretor na forma regimental a concessão do conjunto de medalha Médio Pedro Ernesto à igreja de Santo Inácio em homenagem ao primeiro centenário de sua existência Sr. vereador de que aprova e permaneça como estão aprovado esgotado a pauta do prolongamento passa a ser ordem do dia pela ordem da vereadora Laura Carneiro Sr. presidente mesmo antes vossa excelência anunciar a matéria o PLC de número 2 de 2013 que trata de assuntos ligados à questão do urbanismo e da Light vossa excelência explicou que alguns vereadores tinham dúvidas então nós nos comunicamos com o diretor de relações inter... relações interinstitucionais da Light doutor Eduardo Camilo que fará então uma audiência com os senhores vereadores na quarta-feira às 14h30 para que possa a Light dar as explicações necessárias dos seus vereadores aproveito ainda o mesmo momento para registrar presidente que fico muito orgulhosa com o paper que a Secretaria de Transportes fez sobre o Alto da Boa Vista que já foi citado pelo vereador Tio Carlos queria só fazer um adendo nós demos uma sugestão na reunião que nós montamos primeiro os pontos de de ônibus da cidade agora vão ter o horário de passagem dos ônibus a exemplo do que é feito em outros países do mundo para que efetivamente a população saiba que horas tem o ônibus e que possa reclamar se o ônibus não chegar por outro lado presidente conseguimos um acordo entre a associação de moradores as empresas do ramo e inclusive avançamos na questão das vans da mesma maneira senhor presidente conversando com o delegado Cláudio Ferraz vamos tentar fazer o mesmo em outras áreas da cidade exemplo do que faremos no sábado com Santa Tereza e Rio Cumprido apenas para informar vossa excelência e agradecer as palavras do novo vereador tio Carlos questão de ordem o novo vereador Jefferson Moura senhor presidente apenas para registrar não só diante de sua presença mas já de um conjunto de vereadores e vereadoras mais expressivo no plenário dessa casa as reivindicações fundamentais para assegurar a carreira da guarda municipal na cidade do Rio de Janeiro hoje aqui vários vários servidores e servidoras acompanhei aqui esperei o companheiro Márcio Garcia tratar dessa questão tendo em vista que o companheiro tem se dedicado a cobrar e a expressar nessa casa as reivindicações da categoria mas acho muito importante registrar aqui que é impossível nós pensarmos uma guarda municipal com garantias efetivas para o seu exercício profissional com piso de 705 reais é fundamental a reivindicação apresentada pela categoria que reivindica um piso de 1.300 reais é fundamental que simplesmente que já está previsto na lei 100 em relação ao plano de cargos carreira e salário da guarda municipal quero fazer esse registro formalmente e ao fazer um apelo à presidência dessa casa traz um apelo aos meus colegas vereadores vereadoras a vereadora Tânia Bastos e aos demais para que nós possamos tratar isso como uma questão de política de estado e não do ponto de vista da oposição ou do ponto de vista do interesse eleitoral de cada um nós merecemos nossa cidade merece uma guarda municipal remunerada com dignidade para que possa efetivamente ter o seu exercício profissional garantido obrigado senhor presidente a palavra pela ordem vereadora Leila do Flamengo senhor presidente senhoras vereadoras senhores vereadores é bom ver a presença da guarda municipal desta casa esta instituição tão importante que presta serviços à cidade do Rio de Janeiro com a sua presença a guarda inibe muitas vezes a violência eu vim do parque do Flamengo e o parque do Flamengo está com pouquíssimos guardas quatro guardas num turno teve três assaltos nas passarelas e sempre dois jovens vestidos com a sacola atrás já a influência do craque dos viciados em busca de dinheiro para drogas assaltam em qualquer idade pessoas que estão usando de lazer usufruindo o parque do Flamengo a guarda municipal nasceu no parque do Flamengo então em nome do povo do Flamengo Catete Laranjeiras Cosme Velho Botafogo Urca Urmaitá e o parque do Flamengo eu quero saudar a guarda municipal e agradecer esse serviço tão importante para a cidade do Rio de Janeiro quantas vezes a guarda municipal foi criticada duramente nesta casa quando os guardas estão cumprindo com suas obrigações de zelar pelo que é público e pelo direito das pessoas terem tranquilidade nas ruas não é porque o guarda está ali que quer fazer restringir a vida das pessoas ele está trabalhando ele está cumprindo orientações e é esse o trabalho da guarda eu sou testemunha que eu vim da luta de 1990 pelo parque do Flamengo desde aí esses anos todos e nós começamos lutando para uma segurança municipal no parque do Flamengo e o prefeito Marcelo Alencar criou os vigilantes da Colômbia 200 vigilantes no parque do Flamengo nunca o parque teve uma segurança na época não precisava nem da polícia que a guarda mesmo resolvia então muita gente acha para que serve a guarda a guarda é fundamental nós temos que valorizá-la muito obrigada seu presidente e faço merecidamente e faço questão de pela comissão especial de despoluição da baía de Guanabara fizemos uma nova vistoria estamos começando das praias do Flamengo Botafogo Urca e Vermelha e o trabalho é muito grande a comissão onde eu conversei com o Jimmy que é da ilha do governador a ilha é o momento da Câmara Municipal dar todo o apoio porque o governo do estado tem a promessa de em 2016 a baía de Guanabara símbolo da história do Rio de Janeiro a vista mais espetacular do mundo com pão de açúcar o verde do parque e do alto o Cristo Redentor é inegável essa maravilha que é a baía circundada por 15 municípios então a situação da baía é muito séria porque o trabalho vem muito lento mas nós esperamos já estou encaminhando pela comissão ofícios ao presidente da CEDAI presidente da INE e ao secretário estadual de meio ambiente como ao secretário municipal de meio ambiente e vamos criar audiências aqui nesta casa então é o interesse fundamental hoje no dia do meio ambiente eu dedico a baía de Guanabara e viva a baía que Deus a proteja berço da cidade do Rio de Janeiro obrigada presidente em tramitação especial em regime de urgência em primeira discussão projeto decreto legislativo número 20 de 2013 de autoria do vereador doutor Eduardo Moura que concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro a Carlos Santos de Oliveira senhores vereadores que aprovam permanecem como estão aprovado em tramitação especial em regime de urgência em segunda discussão em tramitação especial em regime de urgência em segunda discussão projeto de lei número 212 de autoria do poder executivo que declara feriados os dias 23 de julho a partir das 16 horas 25 e 26 de julho e 29 de julho de 2013 até o meio dia e da outras providências o projeto recebeu emendas de número 1 e 2 os avulsos encontram-se à disposição dos senhores vereadores vou pegar o parecer das comissões em relação às emendas para emitir o parecer pela comissão de justiça e redação nobre vereador Jorge Braz tem mais algum outro depois emenda de 1 e 2 que os avulsos encontram-se à disposição dos senhores vereadores pela constitucionalidade senhor presidente é parecer pela constitucionalidade é a presidente refaz a fala é a emenda de número 2 apenas para emitir o parecer pela comissão de administração e assuntos ligados ao servidor público nove vereador Renato Moura parecer emenda de número 2 parecer favorável para emitir o parecer pela comissão de assuntos urbanos professor Osta permitiu o parecer por delegação do presidente da comissão vereador os quimbrazão favorável parecer favorável para emitir o parecer pela comissão de transporte e trânsito vou caleu aparecer pela comissão de transporte para emitir o parecer nove vereador Marcelino de Almeida parecer favorável parecer favorável para emitir o parecer pela comissão de higiene saúde pública e bem-estar social nove vereador doutor Carlos Eduardo favorável seu presidente parecer favorável para emitir parecer pela comissão de esporte e lazer nobre vereador eduardão permitiu o parecer parecer favorável seu presidente parecer favorável para emitir o parecer pela comissão de abastecimento indústria e comércio nove vereadora Laura Carneiro parecer sobre o emenda número dois seu presidente dois parecer favorável parecer favorável para emitir o parecer pela comissão de turismo nobre vereador Alexandre Esquedo emitiu o parecer por favor a emenda de número dois parecer favorável parecer favorável para emitir o parecer pela comissão de educação e cultura e cultura nove vereador Raimond parecer favorável presidente parecer favorável para discutir o projeto nove vereador Paulo Pinheiro senhor presidente o líder do governo está aqui me lembrando que não que não estão caçando a palavra apenas um defeito técnico corretíssimo tem nada aqui Laura Laura obrigado senhor presidente o projeto nós já discutimos aqui no dia anterior retiramos a emenda no acordo com o governo mas hoje chegou a hora de discutir o projeto o projeto com a emenda com as emendas né a nossa emenda ela suprime o artigo terceiro o artigo terceiro do projeto diz o seguinte fica o chefe do poder executivo autorizado a decretar feriado no período de realização da copa das confederações FIFA Brasil 2013 e da copa do mundo FIFA Brasil 2014 o que nós achamos e por isso fizemos a emenda é de que não é não é possível nós darmos um cheque em branco para que o prefeito discuta quando ele vai botar feriado na copa do mundo 2014 na copa das confederações a discussão do projeto em relação a jornada mundial da juventude nós já discutimos aqui anteriormente a nossa posição é que a seguir e há tempo hábil para isso o prefeito nos diga quais são os feriados que ele vai colocar como é que são os feriados que ele vai pensar para a copa do mundo está muito longe ainda por que nós vamos dar hoje uma autorização para isso nós vimos que já deu discussão inclusive eu queria pedir eu queria pedir ao líder do governo que nos explicasse houve uma reunião aqui no dia de ontem ou anteontem em que havia uma proposta da Firjan dividindo os feriados cada dia dos feriados seria feriado na proposta da Firjan algumas regiões administrativas teriam feriado aquelas diretamente comprometidas com a presença do Papa e outras regiões que eles achavam que a população não teria ligação direta com o que vai acontecer na jornada nessas outras regiões o governo não decretaria feriado seria feriado para um pedaço da cidade e não feriado para outro pedaço da cidade ficaram a discussão passou para que o executivo desse a sua posição no planejamento eu não ouvi nada queria até que depois alguém me dissesse o que o executivo pensou da emenda do ajuste como eles chamam que a Firjan propôs pro projeto em relação a nossa emenda a razão é muito clara que fique para um outro momento o prefeito nos diga olha a FIFA pediu a FIFA ordenou a FIFA quer que seja feriado dois dias antes dois dias depois dos jogos do Brasil dois dias antes dos outros ou seja nós não sabemos o que está na cabeça do executivo e principalmente na cabeça da FIFA que é a FIFA que está comandando esses eventos em relação a Copa do Mundo e a Copa das Confederações o que está na cabeça deles quais são os dias de ser feriado nesse momento para a jornada da juventude o projeto é muito claro com essa diferença porque há reclamações os empresários aqui vieram a casa pela sua sociedade de classe dizendo que para eles é desnecessário o feriado por exemplo em áreas da cidade onde eles têm quase dois mil funcionários das suas empresas que teoricamente não participariam diretamente do evento pensamos até que para se esse pensamento for vencedor quem trabalha na zona oeste por exemplo não terá o direito de ver o Papa porque vai ficar livre vai ter que trabalhar então a nossa opinião em relação ao projeto e a nossa emenda é muito clara vamos deixar para discutir o que será feriado nas cidades para a Copa do Mundo e para a Copa das Confederações num período mais oportuno sabendo o que será dividido porque para a Copa das para a jornada ficou muito claro qual é o dia qual é o horário qual é a parte da cidade toda a cidade ficaria com esse feriado mas para a Copa do Mundo e para a Copa das Confederações isso pode ser discutido posteriormente por isso achamos que é absolutamente desnecessário nós darmos essa autorização hoje ao prefeito para ele pensar o que vai fazer em 2014 se aqui para a semana para daqui a duas semanas já está difícil imagino para 2014 nós já deixarmos isso na mão do prefeito ou da FIFA acredito que o melhor caminho era o projeto vir posteriormente um outro projeto para casa para discutir se realmente é necessário é importante quais são os argumentos técnicos de planejamento para que haja feriado lá para diante por isso a nossa proposta para que essa emenda seja aprovada e pedimos a aprovação especificamente por isso sem criar nenhum problema nem colocar nenhuma posição nossa contrária aos eventos achamos que os eventos serão importantes mas nós não podemos pagar o preço sempre que a FIFA quer para fazer tudo em relação a Copa do Mundo ou a Copa das Confederações precisamos ter a nossa autoridade preservada e discutir isso posteriormente muito obrigado para discutir o projeto o novo vereador Guaraná senhoras e senhores vereadores a gente está votando o projeto que vai decretar feriado se for aprovado para a jornada mundial da juventude a jornada mundial da juventude é o primeiro grande evento que a gente vai ter na cidade em termos de público que vem para cá talvez seja o maior deles maior do que a Olimpíada maior do que a Copa do Mundo a cidade do Rio de Janeiro ela vai passar pelo seu primeiro grande teste né a gente recebeu uma série de propostas de modificação desse projeto e aí eu queria passar rapidamente primeiro a necessidade da gente aprovar logo o projeto porque a jornada está batendo a porta aí e a cidade ela precisa se programar a gente precisa dar para a sociedade uma resposta rápida e o projeto ele recebeu duas emendas de fato o vereador Paulo Pinheiro quando me antecedeu ele falou do pessoal da Firjan que teve aqui pedindo para decretar feriado só nas áreas da cidade afetadas eu vou a gente recebeu uma série de demandas também contra-argumentando a necessidade da Fijan a solicitação da Fijan de alguns vereadores e de algumas pessoas com relação a questão de alguns cariocas teriam feriado porque trabalham em determinadas áreas da cidade e outros cariocas não teriam alguns poderiam ir a jornada outros não mas eu não vou entrar nesse mérito eu acho que esse é um mérito que vários vereadores receberam aqui pressão por causa disso eu vou entrar no mérito técnico que foi o que se discutiu ontem através da nossa reunião aqui e depois na discussão entre o secretário municipal de transporte Carlos Roberto Osório e o pessoal da Fijan eles apresentaram o pleito o pleito foi analisado mas a conclusão é que existe um risco de colapso no transporte da cidade se a gente mantiver mesmo que algumas áreas da cidade sem feriado então a gente acredita os técnicos da prefeitura acreditam que a gente precisa disponibilizar todo o transporte da cidade para esse grande evento que vai acontecer independente das áreas que se acreditam afetadas os técnicos acreditam que todas as áreas da cidade sofrerão serão afetadas e por isso mesmo a gente precisaria então esse é um pleito que não foi acolhido pelos técnicos e por isso mesmo não existe nem emenda a ser colocada depois a gente tem a emenda número 1 que é a emenda que foi apresentada a primeira signatária vereadora Laura Carneiro ela vai explicar que é uma emenda que coloca os serviços públicos essenciais e o governo encaminha favorável a essa emenda em função da necessidade da gente ter serviços como fornecimento de água enfim aqueles serviços essenciais próprio nome já diz de fora desse feriado para que a cidade possa funcionar a contento mesmo na época em que você está recebendo eventos e a gente tem a emenda apresentada pelo vereador Paulo Pinheiro que solicitei que a gente retirasse para depois poder debater e hoje a gente está debatendo e eu vou me permitir Paulo você tem aqui suprimindo o artigo terceiro no artigo terceiro você fala na sua justificativa que o projeto em tela deve-se restringir a jornada da juventude não cabendo adiantar nenhum tipo de autorização para decretação de feriados da copa do mundo eu acho até que não existe necessidade premente para tratar da copa do mundo só que a gente tem uma necessidade premente que está efetivamente no artigo terceiro o artigo terceiro do projeto de lei ele diz o seguinte fica o chefe do poder executivo autorizado a decretar feriado no período de realização da copa das confederações da FIFA Brasil 2013 e da copa do mundo FIFA Brasil 2014 e a copa das confederações ela também está nesse mesmo artigo e a copa das confederações ela começa agora dia 15 e termina no dia 30 ou seja ela é bem anterior a gente não teria prazo de aprovar outra legislação se houvesse a necessidade de se houver a necessidade de se decretar algum feriado eu lembro que tem um jogo que vai se realizar aqui no Rio no meio da semana em tese pelos estudos que se tem da prefeitura a gente não vai precisar decretar feriado nenhum mas é uma autorização legislativa que se dá pra se a gente encontrar algum inconveniente de risco de colapso aqui na cidade o poder executivo através da sua agilidade poder decretar esse feriado necessário hoje saiu uma matéria em que o sindicato me parece que é o sindicato das escolas particulares critica será que a gente não precisa se planejar então eu recebi uma 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 comunicação do prefeito que pede pra deixar bastante claro que não haverá feriado escolar nos dias durante a copa das confederações ou seja o sindicato das escolas particulares pode se planejar se programar pra ter as suas aulas porque não haverão feriado não é o mesmo caso que de vez em quando a gente vê na época da copa do mundo que se dá feriado sempre tem jogo do Brasil fora da cidade do Rio de Janeiro a copa nunca foi aqui então pra que se programem pra 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 ter as aulas porque não terá agora eu vou encaminhar contrário a essa emenda somente pra que a gente possa ter pra evitar qualquer necessidade jurídica de aprovação rápida e a gente sabe a dificuldade que se tem aqui pra se houver algum risco e alguma necessidade de se decretar o feriado o poder executivo poder decretar por causa da copa das confederações acho que o vereador Paulo Pinheiro na sua intenção é uma intenção boa não teria problema nenhum em acatar a emenda do vereador Paulo Pinheiro se tratasse apenas da copa do mundo que aí em 2014 a gente teria tempo pra discutir mas como ela engloba ao retirar o artigo terceiro a copa das confederações que vai acontecer até muito antes da jornada mundial da juventude então eu vou encaminhar contrário a emenda então encaminharia aqui eu vou fazer o encaminhamento depois mais em tese favorável ao projeto contrário a emenda número 2 favorável a emenda número 1 muito obrigado senhor presidente senhoras e senhores vereadores para discutir o projeto nova vereadora Laura Carneiro senhor presidente o projeto é simples trata da questão da jornada mundial da juventude claro que uma cidade com 6 milhões de habitantes que vai receber em princípio mais de 2 milhões de habitantes nunca recebeu um evento dessa magnitude tem que se preservar tem que se preservar e pensar em alguma forma de se proteger e a forma encontrada foi a decretação dos feriados mas não apenas a vereadora Laura Carneiro mas também a vereadora Rosa Fernandes e as comissões de higiene saúde pública bem-estar social abastecimento indústria de comércio agricultura esporte lazer assuntos urbanos turismo transporte trânsito justiça e redação educação e cultura administração e assuntos ligados ao servidor entenderam da necessidade portanto quase todos os vereadores da Câmara Municipal entenderam da necessidade de apresentação de um dispositivo que com certeza por um lapso da assessoria não constou que diz que impede a aplicação desta lei no que diz respeito aos serviços essenciais e aí para tranquilizar o meu querido nobre vereador Raymond e foi uma preocupação também do governo que são serviços públicos essenciais bom então a constituição no seu artigo nono parágrafo primeiro é o seguinte a lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporar sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade isso são os serviços essenciais para corroborar o código de defesa do consumidor porque os órgãos públicos também são fornecedores de direitos e de serviços diz no seu artigo 22 os órgãos públicos por si ou por suas empresas concessionárias permissionárias ou sobre qualquer outra forma de empreendimento são obrigadas a fornecer serviços adequados eficientes seguros e quanto aos essenciais contínuos aí vem nos casos de descumprimento total ou parcial as obrigações referidas nesse artigo serão as pessoas jurídicas compelidas a cumprir e reparar os danos bom interessa que é o mesmo juntando esse artigo com o artigo da constituição e com o artigo e aí vem o artigo que vossa excelência tem maior preocupação com o artigo décimo da lei 7.783 de 28 de junho de 1989 que trata do que são os serviços públicos diz o artigo décimo são considerados serviços ou atividades essenciais portanto ela é taxativa são só esses e mais nenhum vou ler quais são inciso primeiro tratamento e abastecimento de água produção e distribuição de energia energia elétrica gás e combustíveis 2. assistência médica e hospitalar 3. distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos 4. funerários 5. transporte coletivo 6. captação e tratamento de esgoto e lixo 7. telecomunicações 8. guarda uso e controle de substâncias radioativas e equipamentos e materiais nucleares que graças a Deus não é o caso da cidade do Rio de Janeiro mas como é uma lei federal 9. processamento de dados ligados a serviços essenciais então apenas os dados ligados a esses serviços que estão declarados nos outros incisos controle de tráfego aéreo e compensação bancária o que não significa que o banco abre significa que dentro do banco há de haver compensação bancária por isso senhor presidente tenho certeza da aprovação dessa matéria e fico muito feliz da Câmara Municipal mais uma vez demonstrar através de todas as suas comissões através de todos os seus vereadores que é possível e que muitas vezes o poder executivo precisa da nossa contribuição para acertar os seus projetos dessa importante mais do que importante contribuição sobre pena da gente não ter um serviço público funcionando ao mesmo tempo senhor presidente eu queria dizer que eu infelizmente só não votarei na emenda do novo vereador Paulo Pinheiro porque ele excepcionaliza ele retira todo o parágrafo terceiro quando ele retira todo o parágrafo quando ele suprime todo o parágrafo terceiro ele elimina não só a copa do mundo o feriado da copa do mundo que esse podia votar mais lá na frente mais o feriado da copa das confederações que é já em alguns dias apenas por isso senão meu voto seria favorável a emenda de número 2 por isso senhor presidente infelizmente votarei contra a emenda de número 2 obrigado a vossa excelência para discutir o projeto nobre vereador Raimão senhor presidente senhoras vereadoras senhores vereadores esse projeto que nós ora discutimos ele na verdade no meu entendimento ele é essencial para o bom andamento da cidade é notável em todo o histórico dos grandes eventos em quaisquer cidades do mundo que isso acontece quanto mais numa cidade em que nós temos uma dificuldade muito grande em relação a mobilidade urbana nós temos aqui a questão do ônibus que é um grande problema temos também a questão do metrô que não dá vazão para a quantidade de pessoas que precisam se locomover a questão do transporte aquaviário acabei de assinar aqui um projeto parecer conjunto um projeto do vereador Tiago Carribeiro ao qual eu já parabenizo pelo belo exemplo de projeto para discutir a questão do transporte aquaviário no Rio de Janeiro quer dizer os modais de transporte no Rio de Janeiro eles são um grande problema e eu ontem participei de uma reunião que eu dizia uma coisa que eu faço questão de repetir o tempo todo todo mundo sabe todo mundo sabe que quando eu subo a tribuna para falar da jornada mundial da juventude acaba acontecendo que algumas pessoas ficam talvez tendo a impressão de que a minha intenção ao subir a tribuna é para defender uma jornada mundial da juventude porque terá a presença do Papa porque está ligado às dimensões estruturantes missionárias da igreja católica eu quero dizer que não o meu o meu argumento para defender para defender o feriado na época da jornada mundial da juventude é exatamente por defender a cidade nós não temos o direito o direito de não acolher bem os milhões de peregrinos que virão a cidade durante a jornada mundial da juventude sob pena de pagarmos um preço de termos aquilo que é a vocação do Rio de Janeiro a vocação ao turismo inviabilizada no imaginário e na realidade de vida desses jovens que aqui virão e aqui queria dizer uma coisa muito simples muito simples todas todas as versões das 27 jornadas mundiais da juventude acontecidas anteriormente a jornada mundial Rio 2013 todas todas foram celeiros foram sementeiras de turismo para cidades onde as jornadas aconteceram a própria cidade de Madrid que teve a última jornada há dois anos atrás jornada da qual participei hoje dois anos depois já registra um retorno dos turistas isso é fato é fato os turistas que hoje são turistas em Madrid muitos deles ou são peregrinos que foram a jornada em 2011 ou então foram motivados pela experiência bem vivida dos peregrinos em 2011 então o que nós estamos fazendo ao estabelecermos o feriado é termos o compromisso e a responsabilidade com a mobilidade urbana na cidade porque se esses turistas ou melhor se esses peregrinos que somarão quase dois milhões de peregrinos na cidade do Rio de Janeiro se esses peregrinos forem mal acolhidos no quesito transporte e mobilidade urbana eles queimarão a vocação turística do Rio de Janeiro para eles próprios e para as pessoas que eles tiverem influência nos seus países de origem então é por isso que essa medida dos feriados na jornada mundial da juventude ela essa medida é uma medida não só importante mas uma medida fundamental e de profunda responsabilidade desta casa de aprovar e aprovar bem para que durante a jornada mundial da juventude nós tenhamos uma cidade que acolha bem aqueles que aqui vierem para que futuramente eles retornem em lua de mel em passeio com os filhos recomendem o Rio de Janeiro porque eu estou convencido senhores vereadores senhor presidente senhoras vereadoras eu estou convencido de que o melhor item de acolhimento para a jornada mundial da juventude não é a hotelaria porque até a hotelaria acolherá uma parte ínfima dos que aqui virão a maioria dos peregrinos serão acolhidos nas moradias serão acolhidos nas escolas serão acolhidos nos salões paroquiais serão acolhidos em associações em clubes não é não é a hotelaria o melhor cartão de acolhimento dos peregrinos estou convencido de que o melhor cartão de visita entregue à mão dos peregrinos que virão aqui em julho de 2013 o melhor cartão de visita do Rio de Janeiro é a mobilidade urbana e para que a mobilidade urbana aconteça de modo favorável é preciso que a cidade não tenha o seu o seu cotidiano normal como tem no dia a dia nós vivemos há poucos dias há poucos meses vivemos a edição da Rio mais 20 a Rio 92 mais 20 no ano passado e a gente viu o caos que foi nós vivemos agora esses dias lá na Barra da Tijuca lá perto do Barra Music esses dias se não me engano anteontem o caos que foi para aquela região então a cidade precisa melhor acolher os seus turistas os seus peregrinos para que eles retornem para que eles voltem e algumas pessoas que dizem assim ah mas tem só 300 mil inscritos é verdade tem só 300 mil inscritos mas não tenham dúvida não tenham dúvida neste um mês e meio que faltam para a jornada mundial da juventude esse número crescerá e chegará impreterivelmente aos 2 milhões de peregrinos vindos de outros cantos do Brasil e vindo de outras cidades de diversos países e continentes do mundo então eu estou aqui defendendo o feriado para a jornada mundial da juventude considerando que isso é um grande ganho um grande ganho para a cidade para que a cidade possa acolhendo bem atrair novos turistas no futuro para discutir o projeto vereador Elemar Coelho senhor presidente dos trabalhos desta sessão nobre vereador Jorge Felipe senhoras vereadoras presentes senhores vereadores presentes funcionários imprensa companheiros e companheiras que ocupam a independência da galeria eu iniciaria citando um ditado popular que eu ouço desde criança que é o seguinte quem não pode com o pote não pega na rodilha então a rodilha é uma então o que que acontece a cidade do Rio de Janeiro nós temos reclamados ontem mesmo eu fiz um pronunciamento nesse sentido a questão do planejamento todos os mega eventos previstos para realizar se na cidade do Rio de Janeiro eles foram fixados há bastante tempo tempo necessário e suficiente para preparar a cidade para o acolhimento necessário e não só necessário necessário suficiente e oferecendo conforto as pessoas que aqui virão temos falado isto o tempo todo a necessidade do planejamento Rio mais 20 que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro já apontou para as dificuldades que haveriam aqui na cidade por ocasião do acontecimento de outros mega eventos foi isto apontou então por que que as autoridades por que que a administração da cidade por que que o executivo municipal não começou a se preparar desde aquela época exatamente para o que agora nós vamos começar primeiro a confederação a copa das confederações jornada mundial da juventude depois copa do mundo depois olimpíadas então a 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 é uma emenda que tenta exatamente corrigir e contribuir de forma positiva para o executivo no sentido de que ele realmente comece a fazer as coisas de forma planejada aqui no operador rei bom na sua intervenção vossa excelência falou é de que as pessoas que virão para cá para participar um percentual dessas pessoas que virão para a jornada mundial da juventude irão ficar hospedadas em casas de famílias não é eu apresentei um projeto aqui que foi aprovado por esta casa regulamentando a atividade do albergamento na cidade do Rio de Janeiro exatamente como contribuição o executivo vetou esse projeto absurdamente absurdamente não entra nem na cabeça do Guaraná isso absurdamente vetou entendeu então aqui no legislativo inclusive de acordo com o que deva ser a nossa função a gente tem tentado compreender dificuldades e a gente tem tentado contribuir de forma efetiva para a superação dessas dificuldades a nossa emenda vem exatamente nesse sentido a nossa emenda vem nesse sentido e por ocasião da Copa das Confederações se não há jogo na cidade do Rio de Janeiro não deva existir nem feriado na Copa do Mundo se não tem jogo na cidade do Rio de Janeiro não tem que existir feriado mas se querem que exista um feriado pelo menos que se faça isso que menos danos menos prejuízos traga para a cidade que não se encontra com sua infraestrutura principalmente em relação a mobilidade urbana preparada de forma a oferecer esses serviços da melhor maneira possível de maneira que a nossa a emenda da nobre vereadora Laura Carneiro na Constituição está dizendo falando se referindo exatamente aos procedimentos dos serviços essenciais então não adianta repetir então a nossa emenda é a emenda que realmente foi trabalhada e foi inclusive o acordo que nós fizemos esta emenda nós trabalhamos íamos apresentarmos ontem e fizemos a retirada dela por conta de um acordo então um acordo parece que foi feito exatamente para que a gente não apresentasse a nossa e hoje quando fosse apresentado viesse outras emendas exatamente não sei com que objetivo com que finalidade de maneiras que eu gostaria perfeitamente de dizer o seguinte eu permito com o maior prazer só um minuto meu amor apenas nobre vereador Eleomar para dizer que se não precisasse da emenda não teria feito só precisa porque essa é uma atribuição do município quando se trata de feriado apenas no município do Rio de Janeiro então criar o feriado municipal é uma lei municipal nós apenas usamos da lei federal o que são os serviços essenciais mas se nós não 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 prevíssemos nesse projeto os serviços essenciais necessariamente não teríamos nenhum hospital nenhum hospital da cidade funcionando de qualquer forma eu acho que a emenda correta é a nossa emenda é a emenda que tenta realmente resolver toda a situação e ainda tem mais é bom ser ressaltado aqui que também é um negócio meio complicado na minha cabeça por exemplo aceitar esse tipo de maquiagem esse tipo de farsa montada para apresentar a quem aqui chega de que nós vivemos num maravilhoso mundo quando na verdade não é bem isso quando as pessoas vão embora então a cidade volta a ser o inferno que tem oferecido quase que diariamente para os seus moradores como condição de vida eu acho que a gente deve não ser contra os mega eventos não podemos ser contra de forma eu acho que eu já falei várias vezes inclusive me sinto até confortável e orgulhoso de da cidade do Rio de Janeiro sediar esses mega eventos mas também a gente não pode por conta deles querer fazer tudo o que for possível e impossível na cidade em detrimento da vivência diária daqueles que aqui realmente são os cariocas por conta disso não podemos de forma alguma então de repente está havendo uma série de transformações na cidade do Rio de Janeiro sob a alegação de que é para atender ou oferecer as melhores condições de acolhimento por conta da realização dos mega eventos mas que no fundo no fundo o tal do legado que é anunciado começa a desaparecer e a gente começa nem ouvir mais falar em legado que é uma outra coisa também ou seja o que está se fazendo para quem porque como quando a quem interessa de que forma realmente vai atender a maioria e aí o que sobra é o seguinte já que a cidade tem esta condição devida que não é a que nós realmente merecemos mas como vem os visitantes então vamos fazer uma varredura limpeza na casa para quem aqui chegar achar que tudo aqui é uma maravilha quando a verdade não é bem isso que acontece e aí começa realmente você a maquiar e fazer um trabalho de engano puro engano realmente isso é muito complicado e eu quero nas minhas considerações fazer um apelo aos vereadores e vereadoras desta casa que votem exatamente favorável a emenda nossa emenda a emenda apresentada pelo nobre vereador Paulo Pinheiro e esse que vos fala muito obrigado não havendo que queira discutir encerrada a discussão em votação para encaminhar a votação o nobre vereador Guaraná senhor presidente que nem eu havia falado na hora da discussão o encaminhamento da liderança do governo é favorável a projeto favorável a emenda número 1 e contrário a emenda número 2 em votação a emenda de número 1 alguém mais quer encaminhar o vereador Paulo Pinheiro quer encaminhar para encaminhar o vereador Paulo Pinheiro se todos estão nos ouvindo só para lembrar a emenda número 2 foi feita por nós fala sobre a necessidade da supressão do artigo 3 e significa que o projeto é aprovado sem o artigo 3 ou seja a copa do mundo e a copa das confederações a prefeitura mandaria qual o seu planejamento se é realmente verdade que a copa das confederações está prestes é um grave erro do governo não ter planejado até agora os feriados só planejou o que vem depois da jornada da juventude e mais do que isso a questão dos feriados em serviços essenciais eu quero lembrar um pequeno ponto que quando o governo quer ele faz houve um problema no feriado na véspera do feriado de São Jorge onde foi decretado um ponto facultativo e um jornal do Rio fez críticas ao não funcionamento da rede de saúde nesse dia que era dia de vacinação imediatamente o prefeito determinou o secretário de saúde passou a circular para todas as unidades de saúde de que não há mais feriado em ponto facultativo como era anteriormente quando o governo quer pode então nós estamos tentando organizar isso a proposta é voto favorável a emenda que suprime o artigo 3º a emenda número 2 para encaminhar presidente para encaminhar o novo vereador Paulo Messina caro presidente novos colegas eu não vejo nenhuma lógica em não votar favorável a emenda de número 2 porque na verdade é o seguinte a emenda não está dizendo que não haverá feriado na copa das confederações ela só está dizendo que não será tão em aberto como é agora nem se definindo agora eu não vejo nenhum problema do governo querer definir esse calendário de esse calendário de quando vai ser o feriado da copa das confederações num projeto em separado num momento em que for definido porque não está definido a própria secretaria de educação a própria secretaria de educação já afirmou que não tem intenção de paralisar e se fizesse paralisação seria só em um dia no dia que tivesse jogo aqui no no Rio de Janeiro a própria secretaria de educação deu essa informação publicamente isso poderia ser feito num projeto separado por isso encaminhamento favorável tanto aos duas emendas quanto ao projeto obrigado presidente para encaminhar o novo vereador Tiago Carribeiro senhor presidente senhor e senhoras vereadores na verdade só para esclarecer essa questão da copa das confederações não se trata de dar um cheque em branco ao prefeito Eduardo Paes ou de ser previsto essa questão do feriado na verdade o Brasil nem irá jogar aqui durante o meio de semana durante a copa das confederações o único jogo previsto do Brasil aqui se chegar será na final o que precisa é caso haja numa semifinal ou numa quarta de final um jogo entre Espanha e Itália e a FIFA determine que seja feriado que o prefeito tenha o poder de fazer sem consultar a câmara então só para esclarecer e gostaria de pedir para que os meus colegas encaminhem para o voto contrário à emenda não havendo mais quem queira encaminhar em votação a emenda de número 1 senhores vereadores forem favoráveis permaneçam como estão aprovada em votação a emenda de número 2 senhores vereadores forem favoráveis permaneçam como estão aprovada solicitada votação nominal pelos vereadores Guaraná Laura Carneiro e Rosa Fernandes votação nominal como voto senhores vereadores como voto senhores vereadores votando o vereador jorginho da SOS encerrar a votação todos votaram encerrada a votação votaram sim 8 senhores vereadores não 26 senhores vereadores impedido regimentalmente de votar o presidente consignando o voto o vereador Carlos Caiado não 27 senhores vereadores impedido regimentalmente de votar o presidente a emenda está prejudicada rejeitada segue o arquivo em votação projeto assim emendado senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado solicitada a votação nominal pelos vereadores Paulo Pinheiro Helio Marco Coelho e Carlos Caiado se forem favoráveis a aprovação do projeto assim emendado votarão sim os contrários não votação liberada como voto senhores vereadores votando a vereadora Laura Carneiro votando a vereadora Tereza Berger votando o vereador Reimão vou encerrar a votação votando o vereador Atila Nunes vereador Alexandre Esquedo vereador Tiago Carribeiro vereador doutor Jairinho encerrada a votação votaram sim 33 senhores vereadores não 5 senhores vereadores impedido regimentalmente votar o presidente o projeto está aprovado segue a redação final passa-se a matéria seguinte a presença da conhecimento aos senhores vereadores de requerimento de autoria do novo vereador Guaraná que requer à mesa diretora na forma regimental a inversão da pauta da presente sessão para que o PL número 1 de 2013 seja votado logo após a votação do PDL número 20 de 2013 senhores vereadores que aprova permaneça como estão aprovado em tramitação ordinária em segunda discussão projeto lei número não aqui vai ser esse aqui é esse aqui ele pediu inversão para ele é o 6.8 senhor presidente senhor presidente pela ordem pela ordem vereador carlo caiado só pedir uma informação que projeto é esse que está invertendo a pauta você falou o número aprovado em projeto lei número 1 1 é o sistema é o projeto de autoria do poder executivo que institui o sistema municipal de gestão de alto desempenho obrigado em tramitação ordinária em segunda discussão projeto lei número 1 de 2013 de autoria do poder executivo que institui o sistema municipal de gestão de alto desempenho autoriza a celebração de acordos de resultados e contrato de gestão cria a categoria funcional de analista de gerenciamento de projetos e metas e dá outras providências em discussão o projeto vereadora Laura Caneiro quer discutir não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação para encaminhar o novo vereador Guaraná senhor presidente senhoras e senhores vereadores esse é o projeto de gestão de alto desempenho que a gente votou ontem aqui em primeiro a gente trouxe os técnicos da prefeitura que elaboraram esse projeto esse é um projeto que visa institucionalizar uma coisa que já acontece na prefeitura mas acontece através de decreto do prefeito e acontece através dos DS que se tem lá por que que a prefeitura apresentou esse projeto e o que que ela quer com essa institucionalização ela quer que esse projeto se perpetue na prefeitura e esse é um projeto de acompanhamento de metas estabelecidas para cada uma das secretarias se hoje a prefeitura funciona muito bem tem dado um bom atendimento tem conseguido bater metas e atender bem a população é porque a gente além do esforço dos servidores da prefeitura a prefeitura tem um quadro de servidores muito qualificados a gente instituiu um acordo de resultado onde você assina com cada uma das secretarias metas e batendo essas metas os servidores chegam a ganhar até dois salários um décimo quarto um décimo quinto salário ganham salários a mais são premiados pelo desempenho que eles têm é a meritocracia você premiar quem merece ser premiado porque está atendendo cada vez mais e melhor a quem lhe paga o salário que é a população carioca então esse projeto não vai mudar muito que drasticamente nada do que acontece na prefeitura hoje já acontece agora o medo que a gente tem é que um exemplo bem sucedido possa ser interrompido lá na frente e mais do que isso a gente dentro desse desse projeto institucionaliza essa carreira dos gestores de alto desempenho para que esses esses cargos sejam ocupados única e exclusivamente por servidores de carreira concursados na prefeitura então a gente abre a possibilidade para essas pessoas entrarem e por que isso é necessário porque se você bota uma pessoa que amanhã não está mais na prefeitura bota num DAS essa pessoa leva essa experiência embora o servidor concursado a pessoa de carreira ela mantém a experiência a boa experiência daquilo que está funcionando na prefeitura então esse projeto apesar de não mudar nada agora ele para o futuro vai servir muito a cidade do Rio de Janeiro porque ele profissionaliza institucionaliza e serve única e exclusivamente aos funcionários públicos de carreira não é à toa que os técnicos que estão aqui a Cláudia e o Carlos Dias são funcionários de carreira da prefeitura são funcionários que merecem toda a nossa consideração em função do trabalho que eles vêm realizando independente dos governos ao longo desse tempo então é um trabalho muito bem sucedido que eles têm até apresentação para fazer a gente teve aqui mas a gente acabou que não conseguiu se alguém tiver alguma dúvida a gente está à disposição para esclarecer então o encaminhamento é favorável ao projeto que a gente possa dar para a sociedade carioca essa certeza da continuidade de um processo muito bem sucedido dentro da prefeitura e o que a gente vê está aí na rua obrigado senhor presidente obrigado senhores vereadores para encaminhar a votação nove vereadores eu marco ele pelo pessoal senhor presidente dos trabalhos desta sessão nove vereador Jorge Felipe senhoras vereadoras presentes senhoras vereadores presentes funcionários pressa companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria apesar das boas intenções ou dos bons propósitos do executivo municipal no envio desta mensagem aqui para casa apesar de tudo isto nós temos que após um análise uma avaliação detalhada chegar a conclusão de que há um grande equívoco a administração a administração pública não é desta maneira que se toca isso é coisa de empresa empresa as empresas é que agem dessa maneira aliás a prefeitura está começando a confundir o que é administrar uma cidade com a administração de uma empresa já não fala mais em cidadãos já fala em clientela é cliente a cidadania está começando a perder não é assim que se administram a cidade a cidade para ser administrada tem que existir planejamento esse planejamento tem que ser participativo tem que ter a participação de todos tem que ter a participação daqueles que usam a cidade e daqueles que estão no dia a dia exatamente fazendo a cidade funcionar tem que ter a participação efetiva dos servidores do poder público dos servidores municipais até para que haja a construção de um plano de cargas carreiras e salários que ofereça exatamente uma perspectiva de crescimento ao servidor público como funcionário da cidade como servidor da cidade é isto que precisa é isto que está faltando e não simplesmente tomar uma empresa que provavelmente já deve chegar com um pacote debaixo do braço um kit que agora é um kit aí o monitoramento entrega para a prefeitura e começa o pessoal a dizer olha essa meta que está aqui no catálogo no compêndio é uma meta que tem que ser atingida se for atingida prêmio se não for atingida então fora uma maneira muito ruim onde há um viés de discriminação enorme em relação aos servidores não se fala de forma alguma nas condições de trabalho que devam existir para você como servidor público exercer a sua atividade de forma plena e deixar satisfeito exatamente o usuário dos serviços públicos isto aí não está previsto quer dizer o que está previsto é meta o que está previsto é no final numa data do ano se ofereceu um jantar entendeu pago como dinheiro do contribuinte para dizer que está exatamente homenageando aqueles que atingiram a meta o que eu soube mesmo é que ontem lá no jantar o secretário de transporte chegou atrasado portanto não atingiu a meta de mobilidade urbana não foi atingido olha aí então não é assim eu acho que o que está faltando realmente nesta cidade do Rio de Janeiro e nós como legislativo municipal temos uma grande contribuição a dar neste sentido é corrigir o rumo dos procedimentos que são necessários e suficientes para administrar essa cidade para todos para todos não só para meia dúzia de pessoas não só para os privilegiados não só para as elites não só para aqueles que estão como governantes atualmente esta cidade tem que ser para todos e para todos o protagonismo exatamente na elaboração formulação concepção do modelo de administração de cidade tem que ser ter a participação de todos se não for assim então não tem sentido se não for assim continua-se a fazer exatamente esta cidade partida sendo que o fosso da partição cada vez mais se alarga e isto daí com seríssimas consequências negativas que cai exatamente em cima de toda a população e aí para fazer os mega eventos o que se faz trabalha-se a maquiagem da cidade da melhor maneira possível inclusive colocando todo tapumes no trajeto aeroporto para o centro da cidade a fim de que o visitante não veja a miséria exatamente que existe na cidade do Rio de Janeiro então eu acho que realmente nós e tem uma coisa uma empresa para que empresa eu quero saber para que significa que a própria administração do poder público atualmente reconhece a sua incompetência e a sua incapacidade de gerir os negócios da cidade do Rio de Janeiro precisa de uma empresa não nós temos servidores públicos altamente qualificados especialistas em pessoas importantes em todas as áreas de atividades da cidade do Rio de Janeiro nós não precisamos de forma alguma trazer de fora uma empresa exatamente para modelito empresarial moderno de acordo com os ditames e o receituário neoliberal vanguardeado aí pelo capital não é disto que nós estamos precisando nós estamos precisando exatamente de uma concepção de um modelo e portanto de uma elaboração de programas de projetos de planejamento onde conceba esta cidade uma cidade humanizada uma cidade solidária e como eu sempre falo acima de tudo uma cidade com justiça social portanto eu acho que nós devemos rejeitar esse projeto senhor para encaminhar o nobre vereador Leonel Obrigado senhor presidente senhores vereadores por mais doce e paradisíaca que foi a fala do nobre vereador Guaraná eu queria colocar uma coisa que eu disse aqui anteriormente que vejo com muito com uma visão muito negativa desse projeto que acaba por perseguir servidores caso não cumpra a meta esse descalabro de cumprir meta de uma cidade que está partida e que foi dividida pelo prefeito Eduardo Paes entre ricos e pobres e aí os exemplos são vários e aqui que foi dito o caso das remoções que vem acontecendo nessa cidade é gravíssimo foi comprovado não sou eu o vereador Leonel Brizola que está dizendo é a academia é a universidade que está demonstrando com números que o prefeito Eduardo Paes removeu mais gente do que o Pereira Passos e o Carlos Lacerda remoções essas fascistas deslocando famílias inteiras que moravam ali há 40 anos para uma localidade longe totalmente diferenciada longe de escola ou num conjunto habitacional inclusive inclusive direcionada por milícias isso está no relatório da UF de estudo de arquitetura de um grande estudante que ali fazia e se debruçou sobre esse tema a privatização da saúde a privatização do centro entregar uma área ecológica para fazer campo de golfe você destruir o patrimônio cultural do centro da cidade você aqui adensar e tapar a baía de Guanabara com torres imperialistas torres de Dubai Dubai fica bonito aquelas torres porque lá é um deserto só tem areia agora aqui você botar uma torre americana para tapar a baía de Guanabara na Francisco Bicalho não sei se alguns vereadores tiveram acesso a foto montagem como é que vai ficar aquele corredor aquilo ali é um crime é um crime contra o patrimônio que é a cidade do Rio de Janeiro o Rio de Janeiro não é patrimônio da Unesco? e aí vamos assassinar esse patrimônio tapando a beleza natural o Rio de Janeiro é paradisíaco mas a prefeitura quer transformar essa cidade aqui no inferno astral do Carioca é poluição é trânsito é privatização é prédio eu não vi em nenhum momento na fala doce do vereador trabalho e povo ora meta se faz com a participação do povo por que não colocar então orçamento participativo aí não entregar para uma empresa ora eu já estou com uma dúvida aqui será que não é esse o começo do namoro do prefeito Eduardo Paes com o PSDB do Aécio Neves me parece porque o projeto é igual que o Aécio Neves colocou em Minas Gerais uma empresa administra tudo então o que o prefeito está fazendo o governador melhor ir passear na Europa porque se a empresa se a saúde é administrada por uma empresa a administração do servidor é administrada por uma empresa então fecha a conta tira a férias e deixa a empresa administrar que é o que eu vejo nisso aí então sinceramente eu encaminho o contrário a esse projeto eu acho que sinceramente é na contramão do que aconteceu no mundo porque essa questão de meritocracia no principal país imperialista que adotou esses mecanismos Nova York New York New York não deu certo e eles retiraram não deu certo por que que a gente vai repetir os equívocos só porque vem de fora ou tem mais coisa por trás disso aí que a gente não conseguiu perceber tem alguma coisa oculta que a gente não conseguiu perceber talvez seja aí primeiro em lance em lance desse namoro que possa se desenhar cuidado presidente Dilma por aqui as coisas estão meio nebulosa nesse cenário nacional obrigado senhor presidente para encaminhar a votação o novo vereador Marcelo Queiroz só para na verdade discordar do Elio Mar que eu acho que segundo o pensamento dele se isso acontecesse não existiria hoje a procuradoria a controladoria geral que são carreiras consolidadas no município do Rio de Janeiro segundo motivo eu tive a honra de fazer uma uma pós numa turma de gerenciamento gestão de gerenciamento de projetos pela UFRJ uma universidade federal para você ter uma ideia a turma que eu fiz é a 13 ano passado hoje está começando a turma 29 então para vocês ter uma ideia na universidade federal do Rio de Janeiro no município do Rio de Janeiro você tem 12 turmas de gerenciamento de projetos eu acho que o maior benefício que esse projeto vai trazer ao Rio de Janeiro é a instituição dessa carreira tão importante no dia de hoje que a própria universidade federal do Rio de Janeiro tem investido tanto na carreira então encaminho favorável ao projeto para encaminhar a votação ao vereador Marcelo de Almeida senhor presidente senhores vereadores eu eu vim aqui hoje estou aqui vendo essa discussão desse projeto e quero dizer aos senhores que o serviço público é um serviço como o outro qualquer eu posso dizer isso com muita propriedade que eu já fui administrador regional e subprefeito a valorização do funcionário é muito importante sob o ponto de vista de cargos e salários de equiparação isso é muito importante mas todo incentivo todo incentivo em qualquer lugar que ele esteja é bem vindo um incentivo a um funcionário as pessoas tentam querer botar o funcionário diferente de qualquer outra empresa a prefeitura a prefeitura ela agira com pessoas pessoas que tem família e ela dependendo porque tem muitas pessoas que acha que o serviço público não tem que trabalhar eu quando entrei na como administrador regional o pessoal falou assim escuta serviço público não trabalha eu saia da regional nove horas das noites porque tinha responsabilidade com trabalho então tem pessoas que acha que o serviço público quer fazer paternalismo dentro do serviço público eu acho que é uma profissão como outra qualquer o cara chega no final do mês ele recebe um salário na hora que ele recebe um incentivo que ele produziu mais como é que está errado isso não entendo isso tem que se pensar em projetos de cargos e salário promover os bons funcionais que dentro dentro da prefeitura tem os melhores técnicos dentro da prefeitura é isso que nós temos que pensar nem querer dizer que não pode fazer isso fazer aquilo tudo que faz em benefício do funcionário é importante nem querer ser contra umas situações que não tem eu já trabalhei como subprefeito estou aqui nessa casa nós não temos obrigações dizem que vereador não trabalha vereador trabalha quase 12, 13 horas porque ele já acorda de manhã com alguém na porta dele trabalhando como é que o servidor público não pode trabalhar ele tem que ser incentivo eu dou favorável ao projeto porque tem que ser incentivo agora tem que melhorar não pode ter tem que ter equiparação de salário só não pode um servidor fazer a mesma coisa e com salário diferente isso sou contra sou contra porque não pode o servidor na linha privada ele não trabalha ele não trabalha com o mesmo serviço querendo salário diferenciado então hoje em dia o que nós temos que brigar é por isso mas aprova esse projeto e parabeniza esse projeto porque é um incentivo ao funcionário valeu muito obrigado para encaminhar senhor presidente para encaminhar o nome do vereador doutor João Ricardo eu gostei muito de ter ouvido a palavra meritocracia nesse projeto eu acho que é um grande impulso que nós vamos dar no serviço público não é possível nivelarmos a produtividade de cada funcionário temos aqueles que tem de fato compromisso com o serviço público e temos aqueles que também não tem e nós não podemos nivelar todos no mesmo patamar então eu acho que essa palavra meritocracia ela tem que ser mais utilizada nos projetos que nós fazemos quando falamos do serviço público nós que estamos no serviço público muitas vezes muitas vezes nos dedicamos porque queremos e outros já não tanto então senhor presidente eu queria que em todos os projetos em que nós possamos fazer em que nos referimos ao serviço público vamos utilizar a palavra meritocracia incentivo aquele bom funcionário aquele que tem amor ao seu serviço muito obrigado em votação o projeto a matéria exige o código de maioria absoluta votação nominal votação liberada e não tem jeito o cara não pode botar lá fora só dentro do canal e com ele você encerrar a votação votando o vereador Carlos Caiado votando o doutor Jorge Manaia votando o vereador doutor Jairinho votando o vereador Reimon vereador Luiz Carlos Ramos já votou vereador Carlos Bolsonaro encerrar a votação votando o vereador Paulo Pinheiro não não pode votar eu aguardo encerrada a votação votaram sim 33 senhores vereadores não 5 senhores vereadores o projeto está aprovado segue a dispensado a redação final segue a autógrafo passa-se a matéria seguinte em tramitação ordinária em segunda discussão o projeto lei 688-2010 de autoria do vereador Paulo Messina que dispõe sobre a distribuição de medicamentos para portadores de doenças crônicas no município do Rio de Janeiro e da outras providências está pendente parecer da comissão de administração e assuntos ligados ao servidor público as emendas de 1 a 6 para emitir o parecer nobre vereador Júnior da Lucinha vereador Júnior da Lucinha para emitir o parecer as emendas de 1 a 6 parecer favorável parecer favorável para emitir o parecer pela comissão de higiene saúde pública e bem-estar social nobre vereador doutor Carlos Eduardo senhor presidente na verdade eu serei coautor desse projeto então eu sugiro que vossa excelência chame o vice-presidente da comissão de saúde eu atendo a vossa excelência mas por que vossa excelência será coautor uma vez que vossa excelência vai incluir depois da segunda votação foi solicitado favorável favorável senhor presidente pode ser favorável vou explicar o que foi na segunda pela ordem presidente pela ordem meu querido presidente na verdade esse projeto foi a votação vereador Carlos Eduardo esse projeto foi a votação foi a discussão em segunda discussão o vereador Carlos Eduardo que é presidente da comissão de saúde me procurou inclusive para contribuir de forma importante no projeto claro vereador basta vossa excelência assegurar com a autoria para sua excelência vereador doutor Carlos Eduardo e a mesa se interpretará correto então faz por favor faz tudo bem não tem nenhum problema a coautoria foi assegurada após o parecer de vossa excelência permitiu parecer pela comissão de defesa dos direitos humanos nove vereadora nove vereador Renato sim parecer favorável parecer favorável permitiu parecer pela comissão de finanças orçamento e fiscalização financeira nove vereador professor Washington professor Washington permitiu parecer por favor parecer favorável parecer favorável o projeto recebeu emendas de 7 a 11 de autoria das comissões os avusos encontram à disposição dos senhores vereadores em discussão o projeto não havendo o que queira discutir encerrada a discussão para encaminhar a votação o vereador Paulo Messina nobre presidente Jorge Felipe apenas esclarecendo para os colegas também que sobre esse evento o vereador Carlos Eduardo ele me procurou como presidente da comissão de saúde para contribuir positivamente com várias emendas ao projeto para aprimorar o projeto de fato aprimorou muito as emendas foram apresentadas conforme a sugestão do vereador pelas comissões até para não o projeto não saísse da pauta para que a gente pudesse votar ele hoje dada a importância do projeto por sociedade e por isso eu pedi a inclusão da coautoria do vereador e o vereador Jefferson Moura também discutiu se for possível também gostaria de pedir a inclusão em nome de sua excelência agora além disso presidente eu queria pedir o encaminhamento da matéria das votações das emendas de todas as emendas em bloco para a gente fazer a votação em bloco e favorável então ao bloco de emendas e ao projeto assim emendado agora só esclarecendo os vereadores o projeto trata da matéria da entrega de medicamentos do SUS a pacientes crônicos em casa obrigado presidente só para esclarecimento vossa excelência também está incluindo como coautor o vereador Jefferson Moura correto presidente perfeito mais alguém queira encaminhar a votação em votação vereador Paulo Messina propôs a votação no bloco de emendas de 1 a 11 senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o bloco de emendas de 1 a 11 senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o projeto assim emendado senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado declaração de voto senhor presidente a matéria segue a comissão de justiça para a redação final para a declaração de voto novo vereador Jefferson Moura quero declarar que votei favoravelmente esse projeto sentido apresentado pelo vereador Paulo Messina na perspectiva de garantir o direito ao acesso à medicação na cidade do Rio de Janeiro é fundamental é algo pelo qual os usuários e aqueles que hoje se inserem no sistema tem muitas vezes encontrado muitas dificuldades enfrentado uma burocracia absolutamente desnecessária a comissão de saúde na presença do seu presidente vereador Carlos Eduardo deu uma contribuição fundamental e quero aqui registrar que a despeito de ter sido generosamente aqui incluído como coautor desse projeto pelo vereador Paulo Messina esse projeto a despeito disso teria o meu voto favorável por entender que ele contribui com a saúde pública contribui com a perspectiva do sistema único de saúde de qualquer forma registro o voto e registro aqui publicamente a generosidade do vereador Paulo Messina do vereador Carlos Eduardo desse esforço conjunto e aquilo que é positivo deve ser incorporado e aprovado pelo conjunto dos vereadores obrigado passo a matéria seguinte em termitação ordinária em segunda discussão projeto lei número 1357 2012 de autoria do senhor vereador Marcelo Piu que traz que traça diretrizes básicas para exploração com finalidade comercial e turísticas de voos duplos de parapente e asa deltas na cidade do Rio de Janeiro pela ordem do nobre vereador doutor do projeto Marcelo Piu presidente pedir adiamento por uma sessão proposto adiamento por uma sessão da discussão do presente projeto senhor vereador de que aprova permaneça como estão aprovado passo a matéria seguinte em tramitação ordinária em segunda discussão projeto lei número 1757 a 1008 de autoria da vereadora Leila do Flamengo que estabelece a obrigatoriedade da colocação de legendas nos filmes que recebam incentivos da Rio Filme na forma que menciona em discussão o projeto não havendo quem queira discutir encerrada discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneça como estão aprovado dispensada a redação final segue autógrafo para declaração de voto a nova vereadora Leila do Flamengo eu só queria agradecer a todos os colegas vereadores e vereadoras por este projeto que é tão importante para os deficientes auditivos para as pessoas mais idosas que hoje o cinema brasileiro tem as melhores comédias e a Rio Filmes está fazendo um trabalho muito bonito de incentivo ao cinema brasileiro e vai ajudar muito as pessoas esse projeto foi um idealizado por médicos preocupados com a necessidade as necessidades do deficiente auditivos de terem a oportunidade de usufruírem de uma coisa maravilhosa que é o cinema que tanto deleita todos nós muito obrigada presidente muito bem vereador passo a matéria seguinte em tramitação ordinária em segunda discussão projeto lei número 1179 2011 de autoria do vereador carlo caiado que inclui na lei 5.242 2011 a organização não governamental together for peace como de utilidade pública em discussão o projeto não havendo o que queira discutir certa discussão e votação senhor de vereadores que aprova permaneça como estão aprovado e dispensado a redação final segue autógrafo pela ordem do vereador Marcelino de Almeida peço a verificação ao presidente de coro por favor solicitada a verificação de coro pelo nome do vereador Marcelino de Almeida a presença solicita ao senhor de vereador de tome assento em sua bancada vou proceder a verificação primeira bancada dois senhores vereadores segunda bancada quatro cinco senhores vereadores terceira bancada nenhum senhor vereador quarta bancada um dois três senhores vereadores tem o Marcelo Queiroz mesa um senhor vereador acrescentado do vereador a Laura Caneiro doze senhores treze senhores vereadores não acordo para prosseguimento dos trabalhos a presidência antes de cerrar a presente sessão convoca sessão ordinária para a próxima terça-feira às 14 horas está encerrada a sessão a sessão doze senhores o que o senhor a sessão e o senhor o senhor Amém.